E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Sparks e o vídeo de hoje, galerinha, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox, mais um vídeo de Tycoon que eu sei que vocês gostam bastante e muita, mas muita gente me pediu pra trazer esse Tycoon que se chama Christmas Tycoon, que é a fábrica de Natal, né, ou a fábrica do Papai Noel, como a maioria falou. Ele falou, ah, grava a fábrica do Papai Noel e tudo mais. Procurei aqui no Roblox e também estava como recomendado, né, esse minigame, porque quem sabe, né, quem joga Roblox, toda vez que você vai na aba de games, assim, geralmente tem um lá que tá, tipo, meio que, é, como é que eu posso dizer, o jogo fica te recomendando, ele nem aparece na lista como mais jogado, mas ele aparece como recomendado, e esse de Natal estava como recomendado também. Então eu resolvi trazer pra vocês, eu sei que o Natal ainda faltam alguns dias, então eu decidi trazer porque muita gente pediu. Eu ia deixar pra trazer mais próximo do Natal, mas vocês, é, me pediram tanto que eu resolvi trazer, beleza, galerinha? Então vamos lá, eu tô aqui com a roupa de Papai Noel, né, como eu disse, esse mês de dezembro eu vou ficar com essa roupa de Papai Noel aqui, e se bobear eu vou ficar por muito tempo, porque eu gostei pra caramba, eu achei que combinou bastante, ainda mais com esse gorro que eu tô usando aqui do Canadá. E eu já comprei algumas coisas, vou começar a fazer esse esquema pra agilizar mais aqui o nosso vídeo, não ficar uma coisa tão grande com tanto corte, então eu vou tentar sempre jogar um pouquinho antes, assim, já de início, pra juntar uma grana bacana. Não colocar todas as máquinas, claro, né, porque eu gosto de mostrar pra vocês como é que elas são, assim, junto comigo, que eu nunca vi também, então eu gosto que vocês vejam junto comigo. E eu vou fazer mais ou menos igual fiz aqui, ó, eu coloquei três máquinas, basicamente um upgrade, e esse que eu vou tentar fazer em todos os Tycons que eu for jogar. Pra gente pegar dinheiro é aqui, e eu dei uma explorada no mapa, galera, e eu descobri uns negócios, por exemplo, ali naquela árvore, ó, tem um presente. Só que eu não tentei pegar, mas eu vi que eu acho que dá pra pegar por causa daqui, ó, tem uma caixa aqui, e aqui são caixas de presente, então vamos fazer isso aqui agora, vamos ver se realmente dá pra pegar essa caixa aqui. Peraí, Mac pega. Ué? Ué? Tem que clicar? Ah, eu não consigo subir na árvore. Deixa eu ver aqui no negócio. Ó, pegou! Ó, bacana, então eu sei encostar aqui e pega, caixa roxa. Ah, tem todos aqui, ó, vermelha, azul, verde, amarela, roxa, laranja, rosa, branca, preta e... Olha, arco-íris, rainbow. Então, acho que eu vou tentar nesse vídeo aqui, em vez de ficar dando corte, eu vou tentar ficar pegando os presentes. Já peguei arroz naquela árvore. Bora comprar essa máquina aqui de aumentar meu dinheiro. E acho que já tem dinheiro pra eu comprar quase tudo, ó. Ó, tem mil aqui ainda, beleza. Nossa, mas agora tudo ficou caro, pessoal, olha isso. 5K, 10K, 10K. E seguinte, se você gostar desse vídeo aqui, né, não esquece de deixar aquele like pra me ajudar. Estamos com quase 100 mil inscritos, então vamos tentar chegar esse ano ainda, antes do Natal e também antes do aniversário. Aniversário dia 29 de dezembro, galera, então esse aqui vai ser o meu presente, os 100 mil inscritos de vocês, beleza? Então muito obrigado pelo apoio e pegar mais aqui, ó, aqui que pega o dinheiro, nesse saco do Papai Noel aqui. E... Não tenho dinheiro ainda. O que eu vou fazer então? Eu vou ficar caçando por enquanto... Eita, bairro de espada, hein. Eu vou ficar caçando aqui presentes. Enquanto tá juntando dinheiro ali, eu vou ficar caçando os presentes aqui, ó. Vamos ver se atrás da casa tem alguma coisa, no telhado tem alguma coisa. Não sei nem se eu consigo subir no telhado. Eu consegui. Hum, pelo menos no telhado não tem nada. Droga. Aí, subi de novo. É, no telhado não tem nenhum presente, nem atrás da árvore ali. Aqui tem presente, ó. Vermelho. Isso, ele mesmo, ó. O vermelho. Aqui é um paredão normal. Aqui é a falha de alguém ou a minha? Tem um cara com pônei ali. Bom. Vamos ver aqui se tem algum presente aqui atrás, ó. Acho que não tem. É, tá difícil. Aqui escorrega? Não, não escorrega não. Acho que escorrega um pouquinho sim, né. Continua um pouquinho. Beleza. Deixa eu ver ali. Ah, tem presente azul lá embaixo, mas eu vi um negócio aqui. Eu vi um presente branco aqui, ó. Tá meio camuflado, safadinho. Vamos ver se eu peguei. Beleza. E já vi o azul lá de longe, ó. Ah, ali! Tem o amarelo no fundo. Caramba, agora eu tive o olho de águia, hein. Igual com o branco ali, ó. Quando eu fico meio em silêncio assim, andando em silêncio, é porque eu tô analisando o ambiente, galera. Eu fico olhando o lado todo aqui do mapa. Por isso que eu deixo a câmera até um pouco longe. O que é melhor? Peguei o amarelo. O azul tá lá embaixo, né. Eu já vi ele, mas vamos subir aqui no telhado pra ver se tem alguma coisa. Pode ter algum presente escondido, né. E temos que olhar nas árvores também, né, galera. As árvores podem ter presentes escondidos também. Tem duas pessoas que estão jogando comigo. São quatro por servidor, ó. Aqui tem o time vermelho que é o meu, o azul, o verde e o amarelo que não tem ninguém. E eu tô ouvindo algum barulho. Acho que alguém vai tentar me atacar aqui, galera. Enquanto isso, a gente entrou dinheiro lá, ó. Isso é muito bom. Vamos conseguir mostrar aqui pra vocês os presentes. Eu não sei se eu ganho alguma coisa quando eu completo. Faltam cinco. E já vi um em cima da árvore de novo ali, ó. Um rosa. É rosa? Acho que sim. Tem que subir no boneco, eu acho, né. Opa, fiquei preso. Peguei. Claro que eu peguei. Ai, ativei a música do jogo. É aqui, ó. É rosa mesmo, ó. O pink. Eu não deixo a música do jogo. Eu tô tirando. Mas eu provavelmente vou deixar alguma música nataliana de fundo. Porque são... Opa! Porque são músicas... Como é que fala? É... Músicas com direitos autorais. É música cantada. E tem algumas que não tem ninguém cantando. Mas as que tem são músicas de artistas. Que se a gente usar, a gente toma um ataque no vídeo, né. E o vídeo pode ser até excluído. Bom, beleza. Peguei. Faltam... Faltam três, galera. Não sei se aqui vai ter. Ó, tem um preto aqui na cabeça dele, velho. Que loucura. Beleza. Faltam três... Faltam dois agora. Falta o verde... E o rainbow. Hum... Interessante. Bom... Se eu não conseguir achar aqui agora... Eu vou... Dar uma voltinha... Quer dizer, eu vou na minha casa, né. Claro. Vou comprar mais algumas máquinas. E depois eu volto. Dá pra gente ver que tem três andares, né. A fábrica. Ai, achei o rainbow. Não, esse aqui... Não, esse aqui é o roxo. É o primeiro. Meu Deus. Então, provavelmente... Ó, tá vendo que tem uma escada aqui? Eles devem estar pra algum lugar ali pra cima. Só que eu preciso de algum item pra eu voar. E o verde... Deixa eu tirar o zoom. Não dá pra tirar mais o zoom. O verde deve estar por aqui em cima também, galera. Não sei. Mas vamos lá focar aqui na fábrica agora, ó. Deve estar com bastante dinheiro já. Olha isso. 16 mil. Ótimo. Muito bom. Já compra esse Upgrader. E já compra essa máquina aqui, ó. Beleza? Já temos que comprar mais essa de 10 mil. E... Essa de 20 mil. Meu Deus. Muito cara. E a primeira máquina... São duas máquinas grátis. Essa daqui. E essa daqui, ó. De chapéu. A primeira aqui... É manual. A gente tem que ficar clicando nela. A segunda é automática. E depois todas são automáticas. Geralmente, né? Muitos Tykuns fazem isso. A primeira máquina... Pra não ser tão fácil assim... Eles colocam o manual pra você ficar clicando. Mas ainda tem alguns que... São automáticas, né? Que você compra grátis a primeira. E... Deixa lá... Sem fazer nada que você vai ganhando dinheiro. E esse daqui não tem o esquema de... Você clicar... Clicar não, né? Pegar dinheiro automaticamente. Oi, tem um cara voando ali com um jetpack. Que da hora. Aqui tem um shopzinho, ó. Acho que tá vindo pra cá, pra cima de mim. Não. Eu queria achar o verde, cara. Ué. Ó, tô vendo o negócio aqui no fundo, hein? Olha o verde. Olha o verde. Gente, eu tinha passado por ele e nem vi. Caramba, vi brilhando no lado de baixo. Tô usando o gráfico no máximo. Mas ele tem hora que dá uma lagada por conta da neve, né? E muita iluminação também. E... Aqui tem um shop, ó. Mas é tudo com robux. Caramba, galera. Eu tive muito olho de água aqui agora. Sério mesmo. Olha só foto de arco-íris. Que provavelmente... Eu tenho quase certeza absoluta... Que vai ficar por aqui em cima, ó. Cadê? Ali, ó. A gente tem um treinado do Papai Noel. E tem um arco-íris. Ó, arco-íris. Uma escada aqui. Uma rena. Deve ter um arco-íris ali. A caixa do arco-íris pra gente pegar. Olha o que aqui falta, ó. Pegamos todas as outras. Beleza. E vamos lá. Tem um cara ali voando com uma vassoura, velho. Que louco. Vamos pegar dinheiro aqui. 17 mil. Tô ganhando bastante dinheiro. Opa, tá caindo as mar... Como assim? Tinha uns negócios caindo aqui em cima de mim. Bom, eu vou pegar o de 20 mil primeiro, galera. Deve dar mais dinheiro. Beleza. Esse aqui é de quê, ó? É... Tipo o floco... O floco de neve também, né? Maneiro, maneiro. Próximo aqui. 30 mil. Meu Deus. E tem o de 10 mil. E tem aqui o stand, né? De arma. Que eu não vou pegar agora. Eu vou deixar pra depois. Mas vamos aqui... Usar mais coisas. Mas... Como é que chama isso aqui? Eu sempre esqueço o nome desse negócio aqui. Ah, esqueci o nome dessa tretinha aí que o pessoal põe em porta, né? De casa, coisas assim. Não lembro mesmo. Ó, o dinheiro tá bem alto. Eu acho que eu já vou fechar minha casa, galera. Ou não. Já tem 10 mil. Eu vou pegar esse upgrade aqui primeiro. Porque agora eu sei que o dinheiro vai começar a fluir bem rápido, ó. Tem dois verdes, né? E esse aqui parece ser um verde mais claro. Esse aqui é um verde mais escuro. É a mesma coisa. Acho que é. Esse aqui é mais claro. Esse aqui é mais escuro. Um verde claro, um verde escuro e um vermelho. Aí o cara aqui... Vou pular assim, ver ele me atacar, né? Será que ele me mate? Vou dar um barra... Eu consigo aqui? Barra. Barra e wave. Mateu não, cara? Dei um tchauzinho pra ele. Ah, querendo me matar, ó. Quer ver? Pô, foi tudo simpático com o cara querendo me matar. Sério mesmo? Não, cara. Faz isso comigo, não. Sai. Fica pra fora. Cuidado, ficou pra fora. Eita, vamos dibrar ele, galera. Vou ficar dibrando... O quê? Tô com 41 mil de dinheiro. Enquanto eu tô fugindo dele aqui, eu vou comprando as coisas, ó. Ó, fica pra ir. Vou pegar os 30 mil aqui já, ó. 30 mil. O próximo ali é 40 mil. E pode ficar com ela atrás de mim, cara. Eu não vou parar, não. Ah, eu acho que encostei o negócio de Robux, né? Não encostei, não. Beleza. Quanto tá de dinheiro agora? Ó, tá dando muito dinheiro, pessoal. Muito bom. Adoro isso, quando eu consigo ganhar muito dinheiro, assim, com... Um Tycoon. Porque tem muito Tycoon que vocês não sabem o trabalho que dá pra ficar gravando lá um tempão. E não conseguindo dinheiro. Opa, fica preso aí, amigo. Meu Deus. Vou fazer um parkour. Sai, sai. Eu não vou parar, não, cara. Eu não vou parar de ficar correndo de você. Você pode até me matar, mas não vai ser fácil, não. Vem cá. Eu vou fazendo isso aí, ó. 40 mil de dinheiro. Já compro o próximo aqui, ó. Vou ficar correndo até ele desistir, galera. Ah, é? Beleza. Vou pegar a pega aqui, cara. O pick-peg, quando vocês preferirem. Eu falo pick-peg na cidade aqui. Mac Dibra, ó. Mac Dibra. Ele ativou o negócio de velocidade. Ele tá correndo mais. Opa. Foge. Ele tá, tipo... Ele não quer desistir, galera. Ele vai tentar me matar de qualquer jeito, ó. Eu queria tentar subir na árvore aqui, ó. Opa. Ai, acertou. Bem de leve, mas acertou. Ah, para de ficar atrás de mim, cara. Nossa, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse dinheiro aqui. Eu vou fazer ele ficar preso dentro da minha loja, galera, ó. Vou comprar um muro aqui. Vou comprar uma porta aqui, ó. Ai. Vem cá, otário. Vem cá. Vai ter que voar pra me pegar aqui. É, tem que vir aqui. Eu não vou sair, não. Ai, ai. Isso, ele bugou. Pega o teto, pega o teto, pega o teto. Cadê o teto? Meu Deus. Eu só quero comprar o teto. Ai, o teto não aparece. Ali. Nossa, mas é muito caro. Meu Deus. O cara fez eu gastar um dinheirão só construindo um muro, pessoal. Ai, meu Deus do céu. Bom, não tem problema. Eu consegui comprar aqui todas as máquinas. Não, falta de 50 mil. E eu devo conseguir dinheiro agora. Eu acho que ele vai continuar vindo atrás de mim. Esse cara aqui, ó. Depp11, que tava atrás de mim. Ele está com 22 mil de dinheiro. E matou 12 pessoas. Mas ele não vai conseguir matar. Vocês viram que eu fugi aqui bonito dele. E ele não me matou. Bom. O dinheiro aqui tá vindo bem rápido, pelo menos. Aqui custa 40, 50. 50. Parece que agora que, tipo... Eu comprei muitas coisas aqui, né? Os muros, principalmente. Parece que o dinheiro agora tá bem lento. Ah, não tá? Não. Tem esse generator pad aqui. Olha. Virador de elfo. Ah, vou comprar essas coisas aqui, galera. Nossa, o último custa 50 mil. Eu faço o quê? Eu consigo ganhar dinheiro com isso aqui? Não. Pelo visto, não. Mas olha aqui, ó. Eu estou aqui com meus amigos, ó. O boneco de neve. A rena. E o duende. Duende verde aqui, do Homem-Aranha. E beleza. Já consegui o dinheiro aqui pra comprar aquela última. Ou não. Acho que vai liberar mais uma de 75 mil. Quer valer? Nossa, 60 mil. Não é 75, mas é 60. Tá bom. Esse aqui é de ursinho, ó. Urso. Esse aqui também é de urso, ó. Segundo o Ted Bear. Bear, não é Bear, não. Ted Bear Dropper. Beleza, galera. Bom, chegou a hora, né? Chegou a hora de dar o corte, infelizmente, né? Não vou ter condição de ficar esperando aqui sem fazer nada. Porque, pera aí, eu posso dizer o seguinte. Pera aí, vamos juntar o dinheirinho aqui. Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa pra eu voar nisso aqui. Ó, tem um cara vindo ali, ó. Ah, cara. Pode vir. Eu vou ficar lá de fora aqui, ó, seu otário. Ele tá lendo minha base de novo, ó. Ou não? Acho que não. Acho que passou direto. Eu quero ver se eu consigo comprar alguma coisa pra eu voar. Ó, uma espada. Ah, o dinheiro acabou. Ué? Como é que o dinheiro acabou rápido assim? Ó, a espada aqui. Tentando me bater agora, cara. As garras. Cara, e o tapete? Alguma coisa pra eu voar? Nossa, fica muito cara as coisas aqui depois. Olha essa garra aqui que da hora. As duas mãos, ó. Mas só uma mão que... Ah, não. Ele usa as duas. Beleza. Depende do lado que eu tô virado, ó. Aqui é a esquerda. Ou não? Ué, estranho. E tem essa espada aqui. Bom, beleza. Ah, vou fazer o seguinte. Vou juntar aqui a grana mesmo que eu falei. Pra poder comprar... Mais coisas, né? Porque agora vai ficar complicado. Ó, o segundo andar já é 75 mil. O Papai Noel ali, né? O gerador de Papai Noel. É 50 mil. Ah, outra arma aqui, ó. A Christmas World Giver. É 75 mil, que é bem caro também. E o que vai dar pra eu comprar aqui agora... É esse último dropper aqui, que é outro de urso, ó. Urso Ted. Então, agora o nosso dinheiro vai ficar bem rápido, ó. Acabaram as máquinas primeiro a andar, pelo menos. E liberei aqui também, ó. Ah, não. Tem mais dropper aqui, ó. Do boneco de neve. Snowman Dropper. Bom, então é isso. Já volto. Vamos juntar uma grana boa aqui, pessoal. E vamos comprar muita coisa aqui nessa fábrica. Bom, pessoal. Juntei uma grana boa aqui. E sem querer eu tinha comprado aqui o... A máquina do boneco de neve, ó. Mas ela é simples, né? Caiu o boneco normal. Bem bonitinho até, ó. Bem legal. E tem a menininha aqui, a Melody Damian. Tá me ajudando... Sei lá, acho que ela vai ajudar a me levar até o Papai Noel ali em cima, ó. Ali, ó. Então, eu não sei, né? Acho que ela vai pegar alguma coisa. Vou comprar aqui também a máquina dele, ó. Santa Dropper. E agora sim acabaram as máquinas. Só falta comprar esse aqui, ó. Santa Generator. Então, olha só. Agora sim, estamos aqui completos, ó. Tem o Papai Noel, o boneco de neve, a Rena e o Duende ali. Estou aqui no meio. Legal. Máquinas todas compradas no primeiro andar, pelo menos. E... O dinheiro tá bem rápido agora, ó. Bem rápido mesmo. Eu já vou comprar... Eu vou deixar aqui aberto, caso ela queira entrar. E vou comprar aqui o segundo andar também, ó. Beleza. E a escada. Ué! Ah, tá. Só uma parte. Cadê a escada? Aqui a escada, ó. Vou subir por aqui. Beleza. E tem mais muita coisa agora. Tem mais muro. Mais caminho. Mais gerador. Tem mais, ó. Mais uma máquina aqui, né? Pra gente comprar. Só que precisa de 80 mil de dinheiro. Se eu for na loja dela, ela me deixa encostar nos negócios dela ali, ó. Pra voar. Bom, pessoal. Infelizmente, não consegui fazer nada lá. Fui na fábrica dela. E... Preferindo dar spoiler pra vocês, porque eu acho que vai dar mais de um episódio aqui. É... A fábrica fica bem grande. E, tipo, a gente consegue construir as coisas, as máquinas, né? Uns dois... Uns três andares que tem. Então, eu vou tentar expandir aqui agora, ó. Pelo que eu vi de arma, não tem nada... Nada de especial. Nossa, tô gaguejando pra falar pro caramba. Não, falando tudo errado aqui agora. Não tem nada de especial aqui. Pra comprar mais de arma. Então, eu vou focar aqui no segundo andar. Comprando já esse daqui. O dinheiro tá bem alto, né? E... Aqui, ó. Vou comprar os droppers. Ai, meu Deus. Beleza. Vou pegar esse aqui também. Agora, nosso dinheiro vai ficar bem rápido. Tem a roupinha de elfa aqui, ó. Que é... Bem interessante, né? A gente vê como é que ela fica no nosso personagem. Então, eu vou pegar o dinheiro aqui. E sério, eu fui na fábrica dela e não consegui achar o local onde tinha tapete, vassoura, essas coisas assim. Pra eu pegar também. Porque com ele eu conseguiria voar ali pra cima do Papai Noel, ó. E eu não consegui achar. Impressionante. Mas vamos ver a roupa de duende. E no próximo episódio eu vou mostrar o terceiro andar, galera. Mas vamos ver a roupa de duende aqui. Uh, que interessante. Olha que legal, cara. Gente, que legal. Gostei, hein? E eu acho que eu tava falando perto do microfone. Então, desculpa se eu estiver falando perto do microfone. Minha loja tá ali aberta ainda, caso ela queira entrar. E ela tá ali em cima. E lá em cima, vocês vão ver... No próximo episódio, vocês vão ver o que que tem, galera. Eu vou mostrar o próximo episódio pra vocês. E eu vou comprar... Só mais esses dois droppers aqui. E vamos encerrar esse vídeo, beleza? No próximo vídeo, a gente faz o quê? A gente completa as caixas. E completamos aqui a fábrica, beleza, galerinha? Então, eu vou soltar talvez essa semana mesmo. Ou semana que vem, não sei. Aí depende de vocês. Beleza? Vou comprar só esse gerador aqui, ó. Nossa Senhora, é tudo caro agora, né? Tem um caminho que eu vou comprar pra deixar bonito. E... Beleza. Bom, quanto que eu preciso? Eu preciso de... Duzentos e... Não, trezentos e vinte e cinco mil. Caramba. É muita grana que eu preciso pra eu comprar... É... Os outros droppers ali em cima. E vai liberar mais droppers, né? O que vai acontecer é isso. Eu vou comprar esses dois. Vai liberar mais um dropper. E eu não vou ter dinheiro pra eu comprar o terceiro. Certeza. Então, ó. Como eu tenho... É, não tem. Não tem cinco mil. Ah, esse aqui é um upgrader. Beleza. Nossa, então. Esse aqui é um double dropper. Tá vendo? Socks double dropper. É... Socks, pra quem não sabe, é meia. É aquela meia que o pessoal pendura assim, né? Essas coisas de rapaz noel. Aqui tem a meia, eu acho, de exemplo. Aqui, ó. Isso aqui é uma meia. Tipo rapaz noel no caso, né? Que o pessoal enfeita. Então, como é double, eu vou ter que comprar dois, provavelmente. E um deve custar, sei lá, 200 mil de dinheiro. E como só tenho 14 mil aqui, e ali deve ter mais uns 50, eu vou juntar mais uma graninha, galera. E eu já volto pra gente finalizar esse vídeo, beleza? Beleza, galerinha. Vamos lá. Quase 138 mil de dinheiro. E vamos comprar aqui. O que falta, né? Ah, já vieram dois de uma vez. Que ótimo. E, ah, faltou um pouquinho de dinheiro. Acho que lá embaixo tem suficiente, hein? Muito bom. Achei que não daria ali a quantidade. O dinheiro tá bem rápido agora. Muito bom mesmo. Muito, muito bom. E vamos completar aqui agora. É mais um drop. Achei que viria algum upgrade. Bom. É isso que tem aqui no segundo andar. Mais aqui, né? O Santa Generator. Vamos finalizar, então, completando o segundo andar todo, galera. Vamos finalizar. Deu a louca aqui na fábrica, na firma. O chefe ficou louco. Eu não sei como é que fala essa frase aí. Acho que é do Ricardo Eletro, né? E eu vou comprar. Quanto? 50 mil? 60 mil? Nossa, não tenho. É por causa de 2 mil. 60 mil aquilo ali. Deve liberar mais algum outro. E no próximo episódio, a gente vai construir o terceiro andar. E vamos à caça do presente de arco-íris. Ou arco-íro. Que é aqui, ó. Não. O presente de arco-íris provavelmente vai estar ali em cima com o Papai Noel. Aqui atrás de mim. E agora eu preciso de mais 70 mil. Olha, é um chapéu azul grandão. Candy Cane. É aquela bengala doce. Então, essa daqui, ó. Então, falta ela. E não sei se vai liberar mais alguma coisa pra gente comprar e botar aqui, ó. Como eu disse, né? O bom que o nosso dinheiro tá bem grande, não. Bem rápido agora. Olha, soltando dinheiro já. 80 e poucos. 90 mil quase. Então, não vai ser problema. Vou até clicar um pouquinho aqui. Vai que eu ganho mais dinheiro. Isso aqui dá pouco dinheiro. Mesmo com 3 upgrades ali, dá pouco dinheiro. E eu vou pegar... Ah, faltou mais um que é o Snowflake. Que é o floco de neve. Que é aquele azulzinho lá embaixo. Olha como é que essa menina aqui é bipolar. Ela veio aqui pra mim, né? Aquela hora falou que nem me matar e tudo mais. Beleza. Aí, ela tem gente boa. Mas olha como é que ela tá fazendo pressão. Nossa, provocou. Ih, é treta. Olha lá. Ela tava querendo entrar na casa dessa outra menina aí, ó. O homem, sei lá. Tebitan Gamer. Deve ser um cara. E... Ela falou, abre... Aí ela ficou falando e o cara não respondeu. Ela falou, abre ou te mato. Aí ele, me mate. É, rapaz. É, notícia, hein? Beleza. Agora vamos completar lá. E vamos ver como é que vai ficar o segundo andar. Já consigo comprar o terceiro andar junto? Acho que sim, hein? Mas é isso. Eu vou focar no próximo vídeo, ó. Beleza. Snowflake aqui, ó. O floco de neve. E finalmente acabamos, galera. E pra finalizar mesmo, vamos comprar. O próximo andar? Não vai dar. Comprei um só pedacinho do muro. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Se gostou, deixa um like pra ajudar o Mono Sparks aí. Muito obrigado mesmo, galerinha. Tamo junto. Um abraço pra vocês e até mais. Falou! Um abraço pra vocês e até mais.